Olá, nós estamos aqui na Onyx Relojaria e Ótica, aqui em Blumenau, e como a gente está super próximo já do Dia dos Pais, a Gisele preparou opções de presentes, relógios, para você presentear o seu papai, o seu marido. Não é, Gi? É isso mesmo, Niki. A gente está com uma variedade bem legal dos modelos que a gente pode apresentar hoje aqui para o pessoal, tá? São peças da Fóssil, é uma marca mundialmente conhecida, eles já estão 30 anos no mercado, as pessoas mais descoladas já conhecem, sabem do que a gente está falando de uma grife bem bacana de relógios, tá? Bem bacana mesmo, e qualquer papai iria adorar receber, independente do estilo, né? Porque a gente vai ver aqui que tem modelos para todos os gostos. Com certeza, a gente consegue alcançar tanto o papai mais jovem, como aquele papai mais tradicional, né? Que gosta de uma peça mais arrojada, né? Mas mesmo assim não gosta de perder a qualidade e a beleza das peças, hein, né? Depois a gente tem algumas outras peças, que é uma tendência no mundo dos relógios, vamos dizer assim, né? A moda hoje, ela está bem focada nas peças maiores, tá? Então ele é todo em aço, esse relógio aqui. E o aço também é uma tendência, né, Gisele? É, o aço, ele sempre vem em alta. A gente sempre, o aço, ele é até mais vendido do que o de couro, porque o couro, ele se torna uma coisa um pouco mais clássica, né? Mas o aço, ele é bem legal, assim, ele atende bem pessoas que gostam de peças mais descoladas, né? Com visual bem moderno. Então, é um tonho. Grande, é grande, que é uma tendência dos relógios até, com a caixa num tamanho maior, um pouco mais de altura também, né? Então, assim, esses modelos aqui são, assim, os top da linha da Fóssil, tá? Depois a gente tem também alguma coisa como esse aqui, que já é um estilo... A Fóssil, ela tem uma pegada legal também, até pelo fato de ela ser bem vintage, que ela lembra muito as peças mais retrô, mas ela tem essa coisa pro moderno, né? Pois é, essa peça tá muito moderna. É, ela é bem legal, bem diferente. Ela tem uma pulseira com acabamento diferenciado, passa um detalhe por baixo dela, em que também dá um conforto maior no pulso, né? Então, assim, é um relógio bem legal mesmo, tá? Lindo, lindo. Parece diferente, né? Diferente, diferente mesmo, tá? Então, aqui tem alguns modelos pra o pessoal dar uma apreciada, ver que tipo que a gente trabalha, né? Lembrando que a loja trabalha com parcelamento também bem legal, né? A gente trabalha com parcelamento em cartão, trabalha com crediário próprio, né? Temos o relogioeiro na loja mesmo, pra atendimento. Isso que eu ia te perguntar. E depois a manutenção do relógio, vocês fornecem também? A gente fornece também, tá? A Fóssil, ela dá todo o suporte, caso de troca de pulseira, e o que tu precisar de assistência dele. Todos os relógios da Fóssil, eles têm dois anos de garantia, tá? São relógios, assim, que realmente vale a pena o investimento que você vai fazer pra ter eles, tá? E como todo bom acessório, né? A gente deve escolher marcas boas, de qualidade, como a Fóssil, como é o caso da Fóssil, né? Como é o caso da Fóssil, é verdade. E, assim, lembrando que é uma grife, né? Então, assim, é uma peça que é realmente única e diferenciada mesmo no mercado, tá? E como você falou, para todos os estilos, até esse modelo aqui bem esportivo, né? Também, também, ele é uma peça bem legal, porque ele é todo escuro, né? Ele é todo em aço, assim, ele é todo em aço, e ele é todo escuro, o mostrador dele e tudo. Então, assim, é uma peça bem legal, um tamanho grande também, né? A caixa já num tamanho maior. Então, é uma peça bem descolada, tal, para um pessoal mais jovem, assim, que sabe o que é legal, né? Para papais de todos os estilos, né? Estilos, é verdade. Eu sei que tu preparou uma surpresa também, né? Para os papais em casa, que é uma linha solar, né? Tu vai falar para a gente? Boa, a gente trabalha também com uma lojaria e ótica, né? Então, a gente trabalha com uma infinidade de marcas na ótica, tá? Hoje, a gente tem um produto bem legal para apresentar, que é esse Ray-Ban. Ele é um Ray-Ban aviador, tá? Ele é uma linha já bem conhecida, é bem tradicional da Ray-Ban. Só que essa peça aqui, ela tem um diferencial, Niki. O que ela tem de diferencial? Ela vem com uma lente e ela vem com mais duas de opção. Fica muito legal pelo fato de tu ter, na verdade, três óculos em um, né? Não, Gi, é um super presente, né? Porque o papai pensa que vai ganhar um óculos e, na verdade, ele está ganhando três. Três modelos. Isso mesmo, é. Super presente. Super presente. É uma peça bem legal, ela vem num estojo bem bonito, mesmo assim. Para presente, dia dos pais, é uma ótima opção. E é super fácil também de trocar essas lentes, né? É instantâneo, né? É bem tranquilo, assim. A gente aqui, no momento da compra, a gente faz todo o... Isso, a gente ensina como é que faz a troca das lentes, tudo. Então, fica bem legal, fácil de fazer em casa mesmo, tá? E a Ray-Ban oferece esse modelo também para a linha feminina ou é apenas para masculino? Ele é unissex, esse óculos aqui, tá? Ele atende tanto masculino como feminino, todos os dois, é. Fica a dica também, né? Gisele, muito obrigada. Adorei essas dicas de presente para os papais, tanto dos relógios como da linha solar. Qualquer um dos dois, um super presente eterno, né? É isso aí. E a gente, estamos aqui na Rua 15. Por favor, venha fazer uma visita, né? É... Obrigada.